Guardando o Ricardo entrar. Boa tarde, Ricardo. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Bom, gente, hoje o nosso tema das lives de quinta aqui da BBTour vai ser sobre os cenários do turismo acessível no Brasil. Segundo o IBGE, a gente tem mais, no último censo, que foi em 2010, tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência e necessidades especiais no Brasil. Com certeza, hoje, um número é maior, até, às vezes. E o que todas essas pessoas querem é bem simples, né, Ricardo? É autonomia. Como a gente vai falar em específico de turismo, autonomia para viajar. Conseguir ter autonomia para isso. E para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário do turismo acessível no Brasil, a gente convidou o especialista, que é o Ricardo Chimozakai. Ricardo, ele é colega turismólogo também, ele é bacharel em turismo pela Universidade IMB Morumbi e pela Laureate International Universities. Ricardo também é consultor especialista em acessibilidade e inclusão e também é criador da Turismo Adaptado. Ele é palestrante internacional e docente em cursos de pós-graduação e MBA da faculdade Roberto Miranda. Ele também organizou didaticamente o conceito de acessibilidade funcional que aplica em capacitações em seus cursos online. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Em nome da Bebeturgeó e da professora Giovanna Tavares, que é presidente da associação, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o prazer é meu passar sempre informações. A gente precisa informar as pessoas, empresas, entenderem melhor sobre o que é o turismo acessível, acessibilidade, a pessoa com deficiência em geral. E acho que é por falta de entendimento que muita coisa ainda não é feita ou é feita de maneira errada. Verdade, verdade. Só falar para o pessoal, gente, quem tiver dúvida, algum apontamento, pode escrever nos comentários que a gente vai respondendo ao longo da live aí ou no final a gente reserva um tempinho, né? Para a gente poder estar fazendo as considerações aí para responder as perguntas. Ricardo, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a sua história, né? Tanto a sua história pessoal, né? Do Ricardo Shinozakai e também a sua história, como começou a sua história para trabalhar com turismo e depois com turismo acessível, né? Conta um pouquinho para a gente aí que eu acho a sua história fantástica, sou fã dessa história. É, só para pegar ali, né, que você tinha colocado os dados do BBGE, que no censo de 2010 estava em 45 milhões e no censo de 2000 estava por volta de 24 milhões. Negócio quase que deu um pulo aí em 10 anos de 20 milhões. Então, seria esse ano, né, para ser o novo censo, quem sabe isso daí tenha crescido ainda mais. Verdade. E que eu costumo falar principalmente para o turismo, né? Porque são 45 milhões aqui no Brasil, mas são 1 bilhão no mundo inteiro, dado da Organização Mundial da Saúde. Porque o turismo não é só Brasil, né? A gente pode receber, vamos dizer, a gente tem potencial para receber 1 bilhão de pessoas do mundo inteiro. E o que a gente está esperando, né? Mas, então, assim, eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. Eu tinha voltado de uma temporada que eu fui trabalhar lá no Japão e na minha volta, assim, eu fui visitar uns colegas que trabalham lá no aeroporto de Congonhas. Eu estava a pé, mas eu estava de terno, isso, aquilo. O pessoal me marcou, me escolheu e decidiu me pegar lá fora, lá, num sequestro relâmpago, né? A gente estava indo para o caixa eletrônico, eles me emboscaram e a gente estava indo para o caixa eletrônico. Né? Saída, tudo é muito rápido, né? Eu conto assim, mas são coisas que passam muito rapidamente. Eu falei que, porque eu não tinha reaberto minha conta, eu tinha fechado minha conta no banco antes de ir para o Japão. E quando voltei, eu só reabri, não tinha dinheiro. Falei, o que a gente vai sacar lá no caixa? Não vai ter dinheiro. Falei, esse pessoal vai ficar meio louco assim e vai querer descontar em mim. Então, falei, acho que a melhor coisa a fazer é tentar escapar agora. Quando o carro parou no semáforo, eu fui abrir a porta, saí correndo e levei um tiro. Aí, eu fiquei consciente, me levaram para o hospital. Eu sei de tudo que aconteceu ali. E, assim, uma coisa muito boa que eu falo, e isso não dá para se ensinar, não dá para aconselhar, você só vai saber na hora mesmo, quando passar por isso, é que eu tive uma aceitação da minha condição. Porque isso, eu acho que é o primeiro passo mais importante. é você saber, então, que aquilo aconteceu com você, tem alguma coisa para fazer, por enquanto, até hoje, não tem uma lesão medular, não tem cura. Então, o negócio é você se reabilitar, como o pessoal fala. Então, aprender a viver nessas condições. Então, eu falei, beleza, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou ser feliz em cima da cadeira de rodas. Então, eu fui em busca disso. Nessa busca da felicidade, que é o que mais importa, eu fui resgatar coisas boas, como o lazer e turismo. Que, antes da lesão, eu era um turista. Depois, eu comecei a visitar lugares, cinemas, teatros, exposições, aqui em São Paulo mesmo. depois, eu tinha, no final da minha reabilitação, eu entrei para o esporte, eu jogava tênis de mesa, participava de campeonatos, inclusive, eu fui para a Goiânia, um dos campeonatos. E daí, você começa a sair, até um pouco de forma assistida, porque você vai com a equipe, e daí você sente mais segurança. E vai aprendendo com outros atletas, com outras pessoas, é muita troca de ideia, socialização, então, você começa a se incluir em tudo, voltar para a vida, né? E daí, eu começando a fazer minhas viagens, passeios, as pessoas, outros colegas com deficiência, começaram a se interessar, e querer saber como eu estava fazendo, para onde eu estava indo, isso aqui... Você foi muito influenciador digital, digital, né? Daí, eu peguei e decidi, pegar isso como uma oportunidade, aí, de negócio, porque eu estava, vamos dizer que, reconstruindo, né? Eu tinha voltado ao Japão, ainda não tinha perspectiva nenhuma, de trabalho, nada, assim, o que eu vou fazer, né? Daí, eu decidi pegar isso, e fui estudar turismo, porque uma coisa é você trabalhar com turismo, né? A coisa é você ser um turista. Exatamente. Nós que somos turismólogos, aí... Sabemos bem, né? Muito isso, né? É. Então, eu falei, se eu quero trabalhar com turismo acessível, tenho que entender muito de duas partes. uma é da acessibilidade à pessoa com deficiência, que isso eu já estava pegando bastante no meu dia a dia, e com colegas, isso, na convivência, se aprende muito. Até porque também não tinha lugar para ensinar isso, e... Daí, eu queria, então, entender o que é o turismo. Daí, eu fui para a faculdade, me formei, foi muito bom, assim, porque eu falo que eu entrei para a faculdade, meio que sabendo já meu trabalho de conclusão de curso, porque eu sabia que ia ser, não sei, não sabia exatamente, mas ia ser sobre o turismo acessível. E tudo que eu absorvia ali, o professor ia falar de hotéis, de viagens, disso, guias e não sei o quê, tudo que vinha, me passava no filtro da cabeça da acessibilidade da pessoa com deficiência. E daí, eu tentava achar uma resposta, pensar, e isso que ela está falando? Como que é para mim e para os outros? E no final, é... E na faculdade, você conseguiu ver algum conteúdo sobre turismo acessível ou não? Muito pouco, né? Eu tive só uma professora ali, que ela está fazendo o mestrado dela em cima disso, de acessibilidade na hotelaria, mas isso é muito pouco também. Além disso, isso não era a matéria dela, na verdade, não tinha nada, né? Mas, mesmo assim, sei lá, os meus colegas de classe, né? Eles começaram a entender essa questão e trabalhos que eram pedidos, todo mundo fazia, sei lá, um projeto de hotel, fazia projeto de hotel com acessibilidade. Então, o pessoal conseguiu pegar nessa convivência, nessa experiência, a importância de ter a acessibilidade. Então, foi muito bom. Mas os cursos de turismo, né? São muito poucos o que ensinam alguma coisa. Ou se fala até sobre, né? Daí eu criei a Turismo Adaptado, focado no turismo acessível, em trabalhar, já transitei em tudo quanto é a área do turismo, né? Como agenciamento de viagens, hotelaria, guias, tudo. Mas, eu, eu, eu peguei, eu queria ampliar isso daí, né? O conhecimento que eu adquiri muito, também em viagens, né? Então, indo lá pra fora, e conhecendo os hábitos, as soluções, os problemas que outras pessoas, outros lugares têm, então me deu uma bagagem bastante grande. E daí eu quis ampliar isso, não ficar só no turismo. Então, agora eu tô trabalhando pra acessibilidade no geral. Seja pro turismo, eu vou continuar com o turismo, mas tem empresas, tem academias, escolas, um monte de coisa. Todo lugar precisa de acessibilidade, na verdade. Isso é muito interessante, porque, é, porque você tava ali focado no turismo, mas você viu que o problema era muito maior, né? A questão a ser trabalhada era muito mais ampla, né? É, mas acho que esse é um pouco um caminho também. Se eu fizesse o contrário, querer fazer um monte de coisa, no início, aí eu acho que eu ia me perder, né? E não ia sair muita coisa. Acho que é, é, meio por aí, se você começar focado, específico, pra depois, você ver que consegue, né? Pegar e ampliar, né? O seu negócio. Tanto que agora eu tô, meio que mudando, né? O nome da empresa, vou assumir o meu nome, né? Ricardo Shmozakai. Porque a turismo adaptado, ela tem um nome muito forte, isso, aquilo, mas, é que as pessoas associam, associam muito o turismo com, com viagens. Então, o pessoal vinha, entrava em contato comigo, já pedindo viagens. Fala, olha, você tem pacote, quanto custa isso aqui, e já uma época que, enquanto eu tava trabalhando como uma operadora, tudo bem, mas depois que eu parei, aí quando eu tinha que ficar explicando, eu falava, não, eu não trabalho, mas com viagens. Mas não é, aí não é turismo adaptado? Falei, sim. Então, como é que vocês não trabalham com, falei, amigo, o negócio de turismo não é, é o senhor de viagens. Viagens é uma parte do turismo. Então, eu, por isso eu decidi tirar esse nome como empresa, a turismo adaptado vai ser um departamento da minha empresa, Ricardo Shmozakai, não vou sumir com ela, mas eu vou me apresentar de uma outra forma. Sim, não, e isso é bacana. eu acho legal, eu vi uma live que você falou a respeito de que você trabalhava ali com uma agência e aí você sugeria melhorias para que as pessoas pudessem, para que esse empreendimento pudesse trabalhar com turismo adaptado, e não te ouviam. Falou, então se não estão me ouvindo, então eu vou criar meu próprio negócio, eu vou fazer o que eu quero, o que eu entendo que é real e o que realmente é funcional. e isso é o empreender, que eu acho fantástico também esse momento de virada ali, quando a gente sai daquele momento de que só posso ser colaborador às vezes de você ter dono do seu próprio negócio e você fazer com que as coisas aconteçam da maneira que você acredita. eu acho esse momento do Salvador Chaves extremamente importante. É, foi, acho que tem dois momentos que me colocaram para encontrar meu caminho. Foi uma, eu trabalhava numa multinacional canadense de telecomunicações e fazia a parte e a questão do turismo adaptado. E daí, quando eu saí, eu vi que eu falei, nossa, eu estava, porque eu não gostava daquele trabalho, eu ganhava muito bem, benefícios, muita coisa. Só que eu vi que acho que dinheiro não é tudo, não. Eu falei, eu vou ficar oito horas fechado no escritório fazendo uma coisa que você não gosta, não tem aptidão, assim, e nem tinha oportunidade de crescimento. Falei, o que eu estava fazendo lá? Falei, ainda bem que mandaram embora, porque agora eu vou trabalhar com o que eu gosto, né? Com o que eu gosto, que seja ganhando menos, mas é assim que você começa, conhece, você entra um pouquinho por baixo, vai crescendo, pegando valor, aí você começa a ganhar mais, né? Então, isso daí foi uma parte. Outra foi quando eu fui trabalhar, né, com turismo, e que as minhas ideias não estavam sendo bem assimiladas, daí eu falei, vou então fazer por conta própria, já que as pessoas não aceitam, então, eu comigo, eu decido, eu escolho, eu faço. sim. Não, e quando o assunto é, né, turismo acessível, e eu achei muito interessante porque você organizou esse termo, né, turismo acessível funcional, né? Porque às vezes a gente tem muito no mercado o acessível, né, que é vendido, e às vezes nem não é acessível, né? Então, acessível funcional é que realmente funciona, né, para quem precisa, né, dessa acessibilidade. É realmente o que funciona. Isso daí eu criei bem assim, porque a questão de, tem muitas, as pessoas às vezes seguem muita questão de, de leis e normas, né, mas o que, aquele negócio da teoria, às vezes na prática não funciona, e tem muito disso aí, que você segue ali toda a receitinha da lei e da norma, e o negócio não dá certo. Falei, porque, na verdade é porque muita gente que eu tenho tentado ensinar, não adianta você fazer assim, só seguir uma regra. Se você não tem sensibilidade, você não consegue entender direito, né, o que que, o que que é uma pessoa com deficiência, quais as necessidades dela. Aí, negócio, se você não entender isso, o negócio, quem sabe, dê, dê, dê errado, né? É a mesma coisa que cozinhar, né, eu faço uma comparação, assim, você seguir uma receita, às vezes você pode seguir certinha e o bolo vai sair errado. Você tem que, porque fala pra colocar em fogo alto, mas o que que é fogo alto, né? Então, você tem que ter sensibilidade ali de saber que quando, sei lá, o bolo começar a ficar dourado ali, é hora de desligar. Sim. Então, é mais ou menos... O feeling é com a experiência, né? É adquirindo experiência que você consegue ter esse feeling aí, né? Realmente. Falando sobre isso, até, Ricardo, da necessidade específica das pessoas, né, com deficiência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, porque você tem ali as pessoas com uma deficiência, né? A gente tem vários tipos, né, de deficiência, não é só a de mobilidade, ali, e a relação com a acessibilidade, porque a acessibilidade, ela não é só para pessoas com deficiência, né? Pessoas obesas, gestantes, idosos, crianças ali menores de quatro anos, também fazem uso dessa acessibilidade, né? Sim. É, eu peguei também, eu criei um termo aí para dar uma englobada um pouco maior, né? Porque tem muita gente que não gosta, né, do termo, né, de necessidades especiais, né? O portador de necessidades especiais, a explicação, né, que o pessoal coloca é de portar, portar é carregar e sua deficiência você não carrega, faz parte de você. Necessidades especiais todo mundo tem, né? Eles não querem serem tratados também como uma pessoa especial, né? Elas querem se tratadas como todo mundo, respeitando as nossas condições, mas ter uma coisa a mais, né, por causa da deficiência, muita gente não gosta. Eu coloquei como pessoas com necessidades específicas, né? E que daí vão de tudo, desde a deficiência, deficiência física, visual, auditiva, intelectual, tem pessoas com mobilidade reduzida, são idosos, grávidas, obesos, ou pessoas com doenças ou qualquer outra coisa que tiver, né? Uma vez a gente estava fazendo, por exemplo, uma... Foi uma inspeção ali que a MCC faz, né? Quando traz os cruzeiros lá de fora, eles pegam a gente de viagem, não sei o que, pegam lá do rio e a gente fica uma noite, mas é para conhecer ali. E estava fazendo um tour ali com os agentes, o pessoal do cruzeiro, aí uma colega do lado, ela falou assim, que a gente estava visitando uma cabine normal. O banheiro é muito pequeno, o negócio é bem minúsculo mesmo. Ela falou, nossa, eu tenho um cliente que ele é muito obeso, né? Mas ele é grande, grande mesmo, ele não ia caber aqui. Eu falei, então pede a cabine acessível. Ela falou, mas a cabine acessível não é para a pessoa com deficiência? Eu falei, não, é para quem precisa. Fala, pede ali, solicita e explica. Fala, meu cliente é obeso, ele é muito grande e ele não vai ficar confortável ali numa cabine convencional. Eu falei, eu queria pedir, solicitar a cabine acessível. Então, tem que tirar isso de que acessibilidade é para a pessoa com deficiência. Acessibilidade é facilidade para quem precisa. Isso. Não, esse termo é maravilhoso. Pessoas com necessidades específicas, né? Porque você engloba todo mundo que tem aí essa necessidade da acessibilidade, né? É um termo que é muito bom mesmo. Ricardo, falando um pouquinho agora sobre, em contextualizar os cenários, né, do turismo acessível aí no Brasil, falando um pouquinho do privado, né? Eu queria que você citasse aí experiências que você já teve em destinos, né? Boas práticas aí, né, de turismo acessível que você já experimentou, que você fosse, nossa, isso aqui realmente foi pensado para a pessoa com, para a acessibilidade, né? E também queria que você falasse algum exemplo também que você já ajudou a construir, né? Uma experiência, alguma experiência que você ajudou a construir também, que trabalhou a questão aí da superação e virou um case aí de sucesso também, né? É, assim, um destino internacional, que eu costumo citar é a Alemanha. Assim, tem outros lugares, o pessoal fala, é muito, Estados Unidos também, Estados Unidos também é bom, mas a Alemanha é bem mais organizada. Se você entrar no site do Ministério do Turismo da Alemanha, ali vai ter uma sessão ali para o turismo acessível, que vai falar das regiões, de todas as regiões da Alemanha, onde tem cartas, PDFs para você baixar, falando dos atrativos, disso, com um monte de informação, tem bastante material. Eu fui já para algumas, eles me chamaram, né? Já para fazer um trabalho, né? Para que eles queriam promover, né? O turismo acessível alemão aqui no Brasil. Então, eu fui lá conhecer, tudo mais, e depois passei a participar de algumas feiras ali e você vê na feira eles têm dos expositores e da própria organização ver o turismo acessível muito presente, assim. Porque aqui em Brasil, às vezes, eles fazem meio que só para constar, sei lá, me chamam para dar uma palestra e é só isso que tem no evento, né? De acessibilidade. A sua palestra é o ponto de acessibilidade do evento, né? Pois é. Então, mas não deveria ser, né? Então, ali eles têm muita coisa. Numas viagens, né, que eu fiz, a gente fez um fan tour, ali o... Nesse evento tinha, sei lá, uns nove fan tours, assim, né? e daí um deles era sobre um fan tour acessível e a... a... daí tinha bastante gente do turismo acessível. Tinha gente da... da Inglaterra, Espanha, Holanda, eu, Argentina, eram seis cadeirantes e daí a gente viajou todo mundo num ônibus, num ônibus acessível que cabia até mais, né? Porque o ônibus tem uma estrutura em que as poltronas praticamente todas saem. Então, você retira de acordo com a sua necessidade. Se não tiver ninguém, você deixa todas as poltronas, porque você não... daí você não vai perder, né, o lugar, vamos dizer assim. Tem que ver que foi algo dispensado mesmo, né? É. A gente foi para todos os lugares, um dos... dos companheiros ali, ele tinha levado uma cadeira de banho e um guincho de transferência. Ele é um tetraplégico, né? Então, esse guincho serve para ajudar, apesar de ter um cuidador, mas mesmo assim, para tirar ele da cadeira e colocar na cama, por exemplo, precisa ter um cuidado um pouco maior. Daí, esse guincho de transferência faz esse papel. Só que a companhia aérea danificou esse equipamento. Daí, ele estava muito preocupado, né? Mas queria consertar isso logo. Daí, o guia falou, vamos primeiro chegar ali no hotel e daí a gente resolve. Quando a gente chegou no hotel, não é que o hotel tinha um guincho de transferência? Olha só. Então, uma coisa bem mais evoluída. E não é que também no outro em que a gente foi, porque a gente ficou hospedado em dois. O outro também tinha guincho de transferência, então o pessoal está muito avançado. Muito mais evoluído. Muito mais evoluído ali o negócio. E eles faturam, tem pesquisas ali para a União Europeia. Eles movimentam muito dinheiro para o turismo acessível. Muito dinheiro mesmo. Aqui no Brasil, um dos trabalhos que eu fiz foi lá em Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. um destino de natureza. Acho que é um destino que eu tive mais um feedback de satisfação das pessoas. O negócio que eu fiz foi o seguinte, porque como é natureza, você não vai exatamente colocar acessibilidade na natureza. Você não vai colocar um elevador para subir a cachoeira. você tem que deixar a natureza é o atrativo. Então, vamos dizer que o pessoal que vai para lá já tem um espírito assim em passar por algumas dificuldades, porque isso faz parte das aventuras. Eu falo que aventura é um sofrimento com prazer. Você vai escalar uma montanha, isso não é um sofrimento, entre aspas. Mas, o barato também é passar por esse sofrimento. É a experiência de superação. É, mas nada que te impeça. Então, o negócio foi capacitar os guias. Então, para poder eles te colocarem ali no bote, te acomodarem com segurança para fazer a flutuação, para desfazer o rapel e descer o abismo de Anhumas, o que faz? Desce a cadeira primeiro, desce eu primeiro. Então, a gente foi fazendo tudo isso e capacitamos o pessoal, os guias, as agências e daí todas o pessoal elogia muito esse destino. Fora que bonito é lindo, né? Mas precisa ser acessível também. E o negócio eu estou para voltar lá, porque novas coisas surgiram e outras coisas mais. Eu ia voltar, só que a pandemia não deixou. Deixou. Foi quando esse trabalho em Bonito? Em que ano? Agora o ano exatamente não lembro, mas faz tempo aí. Acho que uns dez, dez anos. Muito bom. e assim, Bonito já é referência em uso sustentável dos recursos naturais, né? E é isso, colocarem mais esse diferencial também, né? De ser também, criar, né? Essa questão de ser também referência em destino acessível. Você vê que é um destino mais maduro que está realmente procurando evoluir, né? Não só é um quesito em vários, né? Eu acho que eles, assim, pelo menos o que eu consegui perceber que eles, o pessoal trabalha pelo destino, né? E não fica uma guerra entre o seu negócio. Claro, cada um tem que ter a sua empresa e sobreviver, mas em pensar pelo destino. Então, a minha ida para lá foi uma junção de todo mundo ali, da secretaria de Bonito, dos guias, dos hotéis, então, todo mundo colaborou para eu ir. E o pessoal meio que trabalha assim, pensando no destino. Quando se pensa dessa forma, o negócio, eu acho que você consegue crescer bem mais. Sim, e o que a gente sempre escuta no turismo, né? Que ali tem um tripé do turismo, que é trabalhar o setor público, o privado e a sociedade, né? Então, quando você tem esse tripé funcionando, com os seus três eixos, você consegue ver um destino decolando, né? seguindo o seu sucesso, realmente. Bom, Ricardo, eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente, qual seria o segredo para empreender no turismo pensando na acessibilidade, né? Porque a gente vê muitas empresas que viram referência em acessibilidade e outras que têm acessibilidade, mas você não ouve falar dessas empresas, né? Então, assim, qual seria o segredo? Primeiro, para empreender com esse foco em tornar o seu empreendimento, o seu atrativo ali, acessível, né? E depois, como fazer para que isso seja um diferencial, assim, né? Que você consiga ser referência também, nesse sentido. Eu me coloco em umas quatro partes, assim, que é, primeiro, você ter, né? Seja para algum estabelecimento, um hotel, um restaurante, uma coisa assim, você ter acessibilidade adequada, a parte arquitetônica, rampa, elevadores, isso. Já tem na legislação, né? É, mas, Ana, aquilo que eu falei para você, assim, acho que você precisa entender o público, né? Até porque as coisas, eu estava participando, por exemplo, de uma revisão de uma norma técnica, né? Para ônibus rodoviários. Ela já tinha sido criada e, na época em que foi criada, eles colocaram uma cadeira de transbordo, que é uma cadeirinha estreita que você faz a transferência e te levam lá para cima. E, naquela época, era a melhor solução, né? Porque não existia outras. Só que depois, né? De usar, eu mesmo quase caí nessa cadeirinha e vi também, não é só equipamento, as pessoas precisam estar capacitadas ali. E, eu sei que na reunião, tanto, né? Do nosso lado, assim, da pessoa com deficiência como das empresas, o pessoal achou que aquilo não deveria ser e foi cortado, né? Então, as coisas evoluem, assim. Então, às vezes, você tem leis antigas e que o negócio precisava dar uma atualizada, né? Reformada, né? Então, se você tiver bastante contato, né? Com as pessoas, né? E saber o que elas querem, o que elas preferem, ou ter algum profissional para te orientar, né? E daí, depois da questão estrutural, Da questão de equipamentos, né? Equipamentos, o pessoal chama de tecnologia assistiva. Então, do tipo de torneira que você vai colocar no banheiro, o tipo de... Tem cadeiras para trilha, tem vários equipamentos aí. Da forma do atendimento, né? Como você atender a pessoa com deficiência, por exemplo, você... Para um quarto acessível, um quarto para uma pessoa com deficiência. Na verdade, o quarto acessível, né? Ele é mais para uma pessoa com deficiência física, certo? Que a pessoa com deficiência física, ela necessita de espaço para transitar com a cadeira e tudo mais. O cego, o surdo, eles não precisam exatamente de espaço, a necessidade deles são outras. Então, o cego precisa ali de um diretório ali em braille, os amenities, amenities é tudo... O shampoo, o frasco é a mesma coisa. Como é que ele vai saber o que é shampoo, o que é condicionador, isso, aquilo? Então, todo esse equipamento você pode, na verdade, colocar em qualquer quarto. Você pegar um ambiente com braille ou um diretório ou qualquer coisa, você pode, não precisa ser no quarto acessível. Você consegue meio que montar um kit e quando tiver você coloca ali, você instruir a sua camareira, por exemplo, de que um quarto de um cego, o negócio, você pode limpar, mas você não tira as coisas do lugar. Mas o cego deixou a camisa em cima da cama, se você vai e pendura essa camisa no cabide, como é que o cego vai saber... Você tira toda a referência que ele criou, né? Tira toda a referência. Saber atender e depois saber se comunicar, né? Informar. Muitos hotéis aí, às vezes, tem acessibilidade. Eu sempre questiono isso em eventos. Eu vou nos hotéis e pergunto, né? Às vezes, o pessoal fala que tem, daí eu peço material e não diz nada ali. Eu entro no site e também não diz nada. Mas como eles querem receber alguém no hotel, não custa em lugar nenhum, né? Que tem uma acessibilidade. Ou, às vezes, até consta, mas muito pouco, assim, e o pessoal já está muito desconfiado. Tem muita gente que fala que o negócio está lindo e maravilhoso, você vai e não está. Então, você mostrar mais do que você tem ali na tela. Então, a informação de ganhar esse cliente também, tem lugares aí para você conseguir essa clientela. Tem revistas voltadas para esse público, tem sites, blogs, influenciadores. Então, você consegue pegar bastante disso, né? como um exemplo, um bom exemplo aí de empreendedorismo para o turismo acessível, tá? O Hotel Fazenda Parque dos Sonhos, lá em Socorro. Que ele faz, vamos dizer, tudo isso que eu falei. E daí, ele, vamos dizer, que ele extrapola as questões ali. Todos os quartos deles são acessíveis. então, ele recebe a hotelaria. O que a hotelaria quer? A taxa de ocupação? A taxa de ocupação dele é maior do que a média nacional. Falei, por quê? Vai perguntar para ele. Ele fala que é por causa da acessibilidade. Ele abriu o público para muito mais gente. A média da pessoa com deficiência, ela não viaja sozinha, geralmente. No mínimo, duas pessoas, dois acompanhantes, né? Então, você está trazendo muito mais gente. Se for pensar, você está trazendo bastante gente aí. Então, algumas coisas, como eu falei, acessibilidade, são facilidades. Ali, por exemplo, ele criou um chalé com um canil pensando no cego usuário de cão guia. Onde acomodar o cão e não sei o quê e fez ali uma parte externa com uma interligação ali para dentro do quarto. E daí, ele começou a receber ligações ali de gente falando que não era cega e nem tinha cão guia. Mas ela tinha um pet que é o filho dela e que sente muita dificuldade de viajar e ir para os hotéis porque o pessoal não aceita cachorro. Será que eu posso usar esse chalé mesmo não sendo cego? Então, muitas coisas que ele fez acabou servindo para outras pessoas. Sim, para outro público ali. Quando você pensa numa facilidade, você vai abrindo cada vez mais as questões do seu negócio. Eu vi até pessoas que são em busca de acessibilidade às vezes entram em contato com um hotel e é o hotel que fala que é acessível. E aí a pessoa já está tão desconfiada que aí ela pede fotos. Então, me manda fotos da sua acessibilidade porque quero ter certeza que realmente é acessível. e é super complicada essas questões. Então, às vezes quem tem acessibilidade não divulga vai entender porque, às vezes entende que não sei, às vezes acha que não tem público, enfim, está fazendo só por causa da legislação e não pensando no mercado. Então, assim, é complicado essas questões. Mas, às vezes, ela não sabe como informar. Isso é bem aquilo que eu falei, é conhecer o público. Então, as pessoas com deficiência elas já estão muito desconfiadas aí dos lugares. Você pode até ser acessível, sim, mas tem tanta gente que fala e não é. Então, será que você realmente está falando, está acertando nisso? Você pode me mostrar? É. Eu pedi um comprovante. É, se você não tem medo e você vai mostrar, mas por que você não coloca também direto ali no seu site? Assim, você não precisa exatamente ficar mostrando um a um. Coloca, o que que é? Cria uma sessão. Na verdade, algumas coisas, acho que em outros países, assim, não é bem exatamente para o turismo, mas no Canadá, por exemplo, eles têm, assim, orgulho de ter uma pessoa com deficiência trabalhando na sua empresa. Eles não precisam de lei de cotas para pegar e te obrigar a contratar alguém. É um orgulho ter uma pessoa com deficiência, porque eles são bons e conseguem receber esse tipo de pessoa. Então, mostrar seu quarto acessível do seu hotel deveria ser também uma coisa. Fale, nós somos, a gente consegue receber todo mundo. Exatamente, todo mundo. Não, realmente, inclusive em relação a isso de divulgação dos empreendimentos, Ricardo, a gente tem aí o programa turismo acessível do Ministério do Turismo, que a proposta do programa era até essa, de que os estabelecimentos se cadastrassem e aí as pessoas buscariam ali pelo destino e ver quais são os empreendimentos que são acessíveis e depois avaliar esses empreendimentos. O que você acha dessa plataforma, do programa? Não, eu acompanhei essa questão e a coisa não deu certo, não. Na verdade, o programa, o aplicativo foi, quer dizer, teve outras questões ali, que todo o começo, na verdade, da questão do turismo acessível começou ali, ali com socorro. Daí foi com o ministro, foi com o Valfrido, que um outro colega, que tinha uma ONG, chamava Aventura Especial, ele foi falar com ele, não sei o quê, e daí o projeto começou. E daí eles escolheram uma cidade que foi socorro, escolheram um lugar, que foi justamente o Parque dos Sonhos. Daí, então, o Parque dos Sonhos, ele começou com o projeto do Ministério. E daí, essa pessoa, ele fez a coisa muito bem, infelizmente, ele já faleceu. e que daí teve complicações, aí entrou outras empresas e que não fizeram um trabalho legal. E daí veio esse negócio do aplicativo, o aplicativo teve que ser lançado às pressas, porque estava numa transição, acho que numa transição aí de governo. eles não sabiam quem ia entrar de novo e se, de repente, ia perder todo o trabalho. Então, lançaram mesmo não estando bem preparado. O Ministério, o Ministério do Turismo, agora já, nem tanto, mas eles me conhecem e vinham pedir ajuda. Só que é ajuda. Então, eles falaram, você conhece? Eu falei, eu conheço. Tem aplicativos muito bons aí lá fora, já vi, alguns não tão bons, mas eu sei o que que precisa melhorar. O que funciona, né? O que que não funciona? Aí, assim, é mesmo, você pode passar pra gente, você pode ajudar? Eu falei, não, ajudar não, vocês são do Ministério do Turismo e me contratem. O contrato é a gente vai fazer um trabalho. Aí, eles pararam de falar comigo e lançaram do jeito que eles achavam. É, difícil, né? Porque você vê que, né? Que coloca que é um programa de turismo acessível, né? Não é acessível nem aí no início da questão. eu ajudo, dependendo do coisa, mas o Ministério do Turismo, por favor, né? O negócio não, eles não conseguem me contratar pra fazer esse projeto? Sim. É, realmente complicado, né? Em relação a essa, a questão de políticas públicas, né? A gente vê que existe, na verdade, um marcabouço bom, né? Da legislação em relação a garantir os direitos, né? Das pessoas com deficiência. Mas, a gente vê, tem várias normas técnicas, né? A respeito, o que ouviu falar até que fora, até elogiado, né? A questão, mas é uma questão da legislação geral, né? Pra pessoa com deficiência em geral, programas específicos de turismo acessível, você conhece algum, além desse, né? Do turismo acessível que a gente acabou de falar, alguma política pública que realmente, alguma proposta de política pública que realmente seja efetiva? Não, não, as políticas públicas são umas coisas bem pontuais, assim. Alguma coisa, né? Que eu vi, por exemplo, agora, ultimamente, eu nem tenho certeza exatamente, mas o, o, a Secretaria de Turismo de Pernambuco, ela fazia coisas boas. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa, é uma colega ali, que trabalha, ela é cadeirante e trabalha dentro da Secretaria. daí, com isso, né? Tendo esse contato, assim, tendo alguém para cobrar e corrigir e para que as coisas sejam feitas já pensando em acessibilidade, né? Então, aí eles conseguem ter um resultado melhor, né? Fora isso, assim, não tem muita coisa, o que o pessoal fala é que nossas leis são maravilhosas, só que a aplicação delas é que é o problema, né? A gente não consegue fazer tanto, mas eu vejo, assim, que o grande segredo, vamos dizer assim, era as pessoas entenderem a pessoa com deficiência como um consumidor, assim, não ter, ser obrigadas a cumprir uma lei, mas, vamos dizer, ter a vontade de me ter ali como um cliente. Eles falam, eu quero ter essa pessoa hospedada no meu hotel, né? Ou fazendo alguma coisa. Quando a gente tem um exemplo de um mercado, acho que é o único mercado mais preparado, assim, que é o mercado automobilístico. Eles viram a pessoa com deficiência como um consumidor, então começaram, as montadoras criaram programas para auxiliar no processo de isenção, as concessionárias colocaram banheiros, rampas, acessibilidade, tudo mais, daí, algumas pessoas falam, é, mas, é, isso é porque a pessoa com deficiência tem isenção na compra, falam, não, os carros mais vendidos são os carros tops ali, que mesmo com isenção, o negócio, sei lá, é, estão ali para cima do, da, uma média de 55, 55, 60, é mais caro do que um, um popular sem a isenção, então não é exatamente a isenção que, que eu chamaria, que faz isso, puxa, é, é, um bom atendimento, eles estão presentes em feiras, eventos, essas serviças, coisas que eu falei, eles ficam anunciando direto, né, então, é, é, querendo te, te pegar como um cliente mesmo, não tem nada de errado nisso, porque nisso, assim, vamos dizer, você começa a ganhar atenção e tudo mais. Sim, e se você é bem atendido, você, nossa, já é, né, maravilhoso, assim, você consegue fidelizar seu cliente, né, maravilhosamente. Ricardo, assim, falando, a gente tem a legislação, né, para amparar a questão da acessibilidade, né, você citou também que é rentável para o empreendedor também, né, citou alguns exemplos aí, na Alemanha, aqui no Brasil, então a gente tem um arcabouço legislativo, né, tem que, que é um mercado, uma demanda reprimida, digamos assim, né, então qual seria, né, qual seria a dificuldade para, a principal, assim, para acontecer de fato um turismo mais acessível no país? Você citou a questão do, das empresas enxergarem, né, a pessoa com deficiência como um cliente, né, você consegue enxergar outros pontos que a gente conseguiria trabalhar para realmente trabalhar a acessibilidade funcional, né, e termos realmente um turismo acessível no país? É, acho que o principal, o primeiro ponto aí é ou você aprender, aprender direito, ou pegar um profissional para fazer isso, né, porque às vezes o pessoal, quem sabe, não, não dê tanta atenção, assim, vai procurar coisa no Google ali, que nem, você não, você não constrói uma casa procurando informação no Google, né, você contrata um arquiteto, então ainda falta isso. Você não é operado com a pessoa que aprendeu no Google, né, você contrata um médico. Então, por isso sai, sai muito, muitos erros aí, né, às vezes o pessoal também já via, assim, de pessoas sendo enganadas, vamos dizer assim, é, lugares em que eu visitei, e falaram que um arquiteto especialista em acessibilidade fez aquilo, mas quando eu fui ver, tinha coisas muito básicas, ninguém com o mínimo de conhecimento faria aquilo, né, daí eu cheguei à conclusão que, e porque já vi em vários lugares, acho que tem muito profissional querendo se vender, dizendo que é um entendido em acessibilidade para ganhar o projeto, né, e acaba, e como o outro não conhece, é que nem eu, se eu for levar um carro, o meu carro ali para a oficina, acho que o cara pode dizer o que quiser, porque como eu não entendo nada de mecânica, eu gosto, ele pode falar o que quiser, que eu não sei rebater, né, então era pegar a gente com histórico, né, que já fez coisas, coisas boas, positivas, se bem que a gente está precisando de mais profissionais assim, mas procurar tem, né, então ver, ver essa, essa questão, e uma coisa é informar também, o informar é, é essencial, eu acho que já tem muita coisa aí acessível, mas que está pouco informada, né, por exemplo, a questão dos, de teatros, né, de peças de teatro, aqui em São Paulo, né, pelo menos, já tem muitas peças com, com libras, e com, libras para surdo, e audiodescrição para cegos, só que, quem vai lá, negócio, o teatro, não, não divulga muito, né, nem a produção da peça, também não divulga muito, então quem, quem acaba indo, é, são convidados, da, do profissional, do intérprete, do e-mail, que chama o pessoal do grupo do WhatsApp, e fala, vamos lá, que eu estou, eu vou fazer o trabalho ali, mas esse grupo, maior que seja, esse grupo é muito pequeno, todo mundo tinha que saber, então você tinha que, sei lá, ir lá no Google, sei lá, alguma plataforma, e ver uma lista enorme de peças, que você, e você pudesse escolher, né, a peça que você quisesse. É, uma coisa legal que está acontecendo aí, as lives, né, e você vê a maioria delas, tem um intérprete de libras, né? É. Essa é uma coisa bacana. Essa é uma coisa bacana, negócio de se popularizar um pouco a libras, né? Que os estudos reclamam bastante. Sim. A questão que você falou, Ricardo, de popularizar, né, essa questão da acessibilidade, eu ouvi uma questão que eu achei bem interessante, do profissional, né? A acessibilidade, ela tem que ser 50% humana, 50% estrutural. Você concorda com essa frase? É, medir, assim, não digo, consigo medir, mas tem já, por exemplo, pesquisas informais, assim, e que eu cito isso em algumas palestras, e daí, quando tem um público com deficiência, assim, eu sei que o pessoal fica concordando com a cabeça, assim, né? Eu falo que as pessoas com deficiência se importam mais da forma como são atendidas do que com a própria acessibilidade. Não que a acessibilidade não seja importante. Não adianta você jogar acessibilidade ali e não se importar com a pessoa. até porque tem muita coisa aí que só a acessibilidade em si não resolve. Então, a questão do atendimento é muito importante, a parte humana, que nem eu coloquei ali de bonito. Bonito, claro que a questão dos hotéis, acessíveis, são importantes, mas muito mais importante acho que foi ter capacitado os guias. em muitos lugares a acessibilidade pode não ser perfeita, mas dá para dar alguns jeitos, mas saber atender, saber se comunicar, saber essa parte humana, negócio é, acho que é uma das coisas mais importantes e que o pessoal não dá importância. O pessoal dá, quando se fala em acessibilidade, é muito mais na barra, na rampa. Mais estrutura física, né? E nem sempre o profissional, a capacitação do profissional, né? Isso, isso. É extremamente vital também, né? Igual você citou a questão do hotel, né? Tem que dar um treinamento ali para as camareiras para entender que se aquela pessoa tem uma deficiência visual, ela tem que ter um atendimento diferenciado, não pode mexer nas coisas dela ali que ela colocou como referência, né? Essa capacitação humana, né? Tão importante quanto a estrutural, né? Às vezes, até no ambiente, você pode nem ter tanta estrutura tão boa, né? Como a gente tem a questão do turismo de natureza que você mesmo citou, mas você tem pessoas ali realmente preocupadas, né? Com a experiência daquela pessoa ali, né? Com a acessibilidade que ela vai proporcionar para aquelas pessoas. É, Ricardo, a gente... Mais rápida, de se implantar que às vezes mais rápida e barata do que mexer na estrutura do seu negócio, mas fazer o pessoal entender como lidar com você, né? A questão, por exemplo, do agenciamento de viagens também, em você saber entender o que que a pessoa, qual a necessidade dela, né? para poder te levar para os lugares certos e atender da melhor forma. Sim. Eu já trabalhei com agenciamento também, de viagens, e eu lembro que pessoas com deficiência para poder comprar algum pacote e a gente tinha uma dificuldade tremenda de ter o conhecimento de destinos que tinham acessibilidade, né? Porque também não adianta só o empreendimento ter acessibilidade, a cidade também tem que ter, porque quem vai viajar não vai ficar só no hotel, a não ser que seja um resort, aí o foco é ficar nele, mas geralmente as pessoas querem conhecer, querem ver um museu, né? Então a acessibilidade ela é muito mais abrangente, né? Do que só no empreendimento específico, né? É. Ricardo, a gente está indo para os minutos finais aqui da live, passa tão rápido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre se você tem alguma referência em relação à tecnologia para estar, né? Que a gente está aí, a tecnologia está mais em voga do que nunca, né? Sempre esteve aí, mas agora com a pandemia a gente teve uma aceleração dos recursos tecnológicos, do uso, né? Dos recursos tecnológicos. Eu queria que você falasse aí de algumas ferramentas que você conhece que realmente ajudam, né? Essas deficiências dentro do âmbito do turismo, né? E a gente tem aí as gerais, né? Por exemplo, assistentes de voz, né? Que ajudam bastante, né? Tipo, a Alexa da Amazon, né? Eu queria que você citasse algumas ferramentas tecnológicas que você conhece. É, ou na verdade tem, seriam inúmeros, diversos aí, né? Que existem diversas aplicações e necessidades aí. Mas hoje em dia, o celular, né? O negócio já ajuda muito, né? Tem, por exemplo, tem uma parceira, a gente tá num projeto junto, né? Chama Projeto Autonomia. Ela tem baixa visão, chama Menina Rodrigues. E ela usa muito, né? A questão do celular. Porque ela não é cega, ela enxerga. Mas ela não... É muito rápido, né? Nem de ver se tá voltando dois minutos, já acaba. Vamos voltar aqui só pra gente finalizar, Ricardo. É, então. Ela... A Milena, ela usa... Ela tira foto, né? De placas, coisas, etiquetas, lugares, e daí de lá ela consegue ampliar. Então, é uma ferramenta muito boa. Negócio pra... Negócio tem pra muita gente, né? Mesmo pra mim. eu consigo eu consigo utilizar vendo a questão de passeios e rotas. Já tem aplicativos aí que colocam e fazem avaliações, né? De lugares com acessibilidade. Então, vai depender muito aí da necessidade, a combinação da... do que os lugares conseguem ter e da necessidade da pessoa, né? mas... Tem muitas tecnologias sendo desenvolvidas aí. Sim. Não, tem bastante coisa mesmo, né? Bom, Ricardo, agora só pra finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, os colegas turismóveis que estão assistindo, as pessoas que querem, né? Estudar mais a respeito, especializar na questão do turismo acessível. O que é que você indica, né? De caminho pra poder estar se capacitando com qualidade em relação ao turismo acessível? É, eu... Eu peguei, né? Pensando muito nessas questões, né? Eu criei um curso online, um curso básico de acessibilidade e inclusão, que é bem nas coisas que eu falei, né? Em você conhecer exatamente o que é a pessoa com deficiência e de coisas muito mais... Que são os princípios pra você começar a trabalhar e atender a pessoa com deficiência. Na verdade, todo mundo precisa. Hoje em dia, quem não faz, isso pode ser meio fiscalizado, ou coisa, ou reclamado, né? A pessoa com deficiência também tem direito de reclamar, então você pode parar no PROCON ou coisa parecida. Então já... Em muitas coisas não é mais uma escolha, né? Então, eu fiz esse curso até online, daí são vídeo-aulas gravadas, tem material pra download, um grupo fechado no Facebook, web conferências, a gente vai ter uma hoje, falando de vários assuntos, cases, negócios, de tudo isso que eu falei, de equipamentos, atendimento e tudo mais, né? Então, apesar de ter um nome básico, tem bastante conteúdo, é que são assim os princípios, se você tenta ir pra norma, tentar entender a norma, você nunca viu sobre acessibilidade, você vai direto pra norma, você não vai conseguir entender aquilo direito. Entender nada. É muito confuso, alguém que nunca cozinhou e pegar uma receita, né? O negócio também vai ser difícil entender aquela receita. Então, eu vou sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas eu super recomendo aqui, e por ser assim, eu não fico só, bem da acessibilidade funcional, prestando atenção naquilo que funciona, né? Não vou deixar de citar questões de leis e normas, mas se eu ver que a norma não funciona, eu não vou referenciar ela, eu vou praquilo que realmente dá certo. É pra realidade, né? É. Eu pesquiso, pergunto também com muitas, muitas, muitos colegas do próprio usuário, né? Isso, pra mim, é muito mais valioso que a norma, né? Com certeza. Às vezes, eu coloco o que, sei lá, eu fui pro carnaval desse ano ali pra questão dos banheiros químicos, o negócio do banheiro químico, às vezes, é muito apertado. E como é que faz? Então, a pessoa com deficiência precisa de um acompanhante. Às vezes, tem banheiro químico que o banheiro só entra na sua cadeira, não entra mais o acompanhante. e delas tem uma porta de mola que você abre, quando você vai empurrar a cadeira, a porta fecha em cima de você. Então, né, então, isso são coisas, assim, que todo mundo faz desse jeito, mas não deveria ser desse jeito. Agora, se eles prestarem atenção nessas questões, eles mudariam. acho que até coisas muito simples, né, que nem tirar a mola dessa porta. Acho que é muito melhor deixar livre, você abre, entra com tranquilidade, e depois ter um lugarzinho ali para você pegar e fechar. Porque a mola atrapalha bastante. sim. Então, eu coloco aí, né, para o pessoal que está querendo ter um conhecimento em algum lugar, negócio que entre em contato comigo. Esse curso, a gente, eu vou estar fazendo por turmas, né, a turma vai encerrar amanhã, então, as vendas vão estar somente até amanhã. O próximo curso, eu não sei exatamente quando eu vou abrir. Eu penso em fazer um curso mais específico para a questão do turismo acessível, mas isso daí também deve demorar, porque as coisas não são tão simples em gravar, organizar, isso mais. Sim, tem todo um processo, né, que tem que ser realizado. Mas o mesmo do curso, que eu lance o curso do turismo acessível, a entrada é esse básico, né, porque o turismo acessível já vai ser uma coisa mais avançada, e se você não tiver o básico, quem sabe não vai entender. Sim, verdade. Gente, o Ricardo citou aí, então, hoje vai acontecer um webinar, né, da turismo adaptado, hoje às 19 horas, tá, o tema é a pessoa com deficiência como consumidora, que é um ponto que a gente colocou aqui, na visão do Ricardo, é o que a gente precisa mudar aí, né, na cabeça dos empreendedores para ver a pessoa com deficiência como um consumidor, né. Quem estiver interessado em ver esse webinar hoje do Ricardo, é só acessar o Instagram dele, Ricardo Shimozakai, e clicar no link da Bill. Isso, tá no turismo adaptado também. Isso. E também, né, o curso de, básico de acessibilidade de inclusão que o Ricardo citou também, né, e que ele tá com um valor incrível, eu falei, até o valor é acessível, né, tá ótimo. minha intenção é mais pegar e difundir isso, né, que mais pessoas tenham, porque daí, eu acho que só tem a crescer, né, as coisas começarem a ser bem feitas, você vai conseguir mais público, mais demanda, e daí o pessoal vai sentir que isso vale a pena, e vai fazer mais ainda, e daí vira uma bola de neve do bem, né. Sim, sim, aí a informação vai sendo propagada, né, isso que é o importante, né. A gente perguntando aqui, o webinar é ao vivo, tá, gente, vai estar lá na Turismo Adaptado, é só você colocar lá no Google Turismo Adaptado, ou então no link da Bill aí do Ricardo Chimozakai também, tem essa informação, tá. A Isabela, Isabel, Isabela Prado falou aqui que tá fazendo o seu curso, Ricardo, e tá adorando. Ah, que bom. Tô fazendo o curso, é ótimo, recomendo. Bom, gente, é isso, Ricardo, muito obrigada, tá, pela participação aqui, todos nós da Bebetura, agradecemos, a professora Giovana também, agradeço bastante a sua participação aqui, que foi muito enriquecedora, muito obrigada. Obrigado, obrigado, sempre bom poder falar e compartilhar as ideias e ter vocês, né, colegas, turismólogos também, é muito, muito bom a gente pegar e colocar a nossa visão, né. Sim, sim, é, é perfeito. Obrigada, Ricardo, tchau, gente, obrigado a todo mundo que assistiu a live, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.